Música Em cada vez o mal me espanta, é um enxador muito certo Doíba um passarinho, que canta lá no deserto Se me enganar da manhã, pode dizer que eu tô alento Mas canto com alegria quando a luta tiver Música Em tua mota se ilude como o seu meu violão A voz está melodiosa, que briga meu coração Doíba um passarinho, que canta lá no sertão Se se trata com o banheiro a casa, um motivo de paixão Música Estou muito feliz, todo dia cantando Meu violão afinado, mas vai se me provocando Quando tô pensando nela, meu peito tá sorrisando Um peito que tô alegre pra ninguém me ver chorar Música 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 Música